Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos, que é de vocês, sabadão, sábado abençoado e a gente aqui né, em casa, então vamos fazer uma aulinha abençoada para todos vocês. Eu já vou separando aqui as tintas que eu vou usar, vou fazer uma no tom rosa, que é uma cor que a gente gosta muito, vou fazer uma rosa bem clarinha, deixa eu ver, esse rosa candy, mais esse, e vamos fazer um, deixa eu ver aqui outra cor bonita, no vermelho, vermelho vivo, vermelho tomate e o vinho né, que é a sombra, o vinho, pode ser o berinjela, pronto. Como é que vocês estão gente? Estão bem? Estão tudo bem? Tudo bem com vocês pessoal? Vamos aqui para a aulinha gente, ó, eu não risquei, a gente vai montar aqui juntos o nosso gráfico, tá? Vamos montar aqui, eu vou montar com vocês, aqui o risco, ó, tá vendo? Eu tô com essa fita crepe, tá certo? Ou pode ser uma boquinha assim, ó, essa aqui é a boquinha do meu computador, pode ser uma dessa, ó, apoiou aqui, tá? Pode ser qualquer coisa circular, tá? Para você fazer aí, a gente vai fazer, criar aqui o nosso desenho e vamos pintar, tá bom? Já compartilha aí, curta e comenta. Sim, gente, só antes da gente iniciar nossa aula, para não interromper, gente, qualquer apostila esse mês das mães, eu fiz a promoção, gente, de oito reais, né? Porque também vocês sabem que eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, eu pretendo e preciso, até agora esse mês já era para me ter ido, né? Mas não é fácil sair de Alagoas para Brasília, né? Para operar, já operei lá os dois pés, como vocês sabem, né? Fiz tratamento com gesso e vou voltar lá agora, né? Tirar raio-x, passar para consulta para operar novamente. Então, gente, eu coloquei as minhas apostilas, são mais de quarenta tipos de apostila, apenas tá oito reais cada uma, gente, oito reais, tá um valor bem simbólico. Então, se você aí se sente de comprar uma, vai estar ajudando também aqui o canal, né? Que todo dia tem aula, então, você sabe porque vai tinta, vai tecido, né, gente? Vai material e não tá barato, né, material. E também vai estar me ajudando, se você aí se identifica com as minhas aulas, gosta do meu humilde trabalho. Então, e puder também, né, gente? Se não puder, ora a Deus por mim, tá? Entrega a gente aí na mão de Deus, certo? Eu vou deixar aqui o zap, ó, gente, quem chamou em outro zap, tá? Chama nesse aqui também, ó, tá? Esse zap aqui é meu só para isso, para apostilas, tá? Então, ó, você é atendido bem mais rápido aqui, tá bom? Olha lá, e eu pego aqui, professor, para que essa boquinha de som? Gente, aqui vai ser só o apoio para a gente riscar, ó. Venham com o lápis, o lápis que eu uso, eu uso esse aqui, ó, vou passar para vocês, que sabem que eu passo todas as dicas, ó. Esse aqui é um 8B, eu não sei se aí dá para ver, ó. 8B, você pode comprar o 6B ou 8B, tá? E aí eu venho aqui, eu já vou montar aqui o meu risco com vocês, ó, para vocês verem como é fácil, ó. Risquei. Risquei aqui uma, ó, tá vendo aqui o círculo? Deixa eu acender aqui para vocês, ó. Então, isso aqui é só para a gente ver aonde vai, ó, o nosso círculo, tá vendo? Você pode também usar esse aqui, ó, caso você queira menor, só que eu quero ela maiorzinha, então eu estou usando essa boquinha de som, ó, bem juntinha aqui as duas. Vocês já sabem o que é, né, gente? Eu sei que vocês são espertos, ó. Olha lá. E aí, já está aqui. Presta atenção, tá, gente? Vocês vão aprender. Essa é a forma mais fácil que vocês têm de pintar uma rosa. Ó, temos aqui os dois círculos. Agora vamos colocar umas folhinhas, vamos, gente? Vamos colocar, né, ó. Puxei aqui um galhinho, um talo, ó, uma linha, né, um talinho, uma linha, outro. Sei nem se existe essa palavra talo. Ó, olha lá. Tá vendo? Puxei uma linha, duas, três, no mesmo sentido, para ficar todo sincronizado, ó. E aí você vem, ó, meia lua, meia lua, meia lua, meia lua. Já formamos o quê? Duas solinhas. Presta atenção. Meia lua, meia lua, meia lua, meia lua. Olha que simples. Professor, isso vai dar certo? Vai. Em nome do Senhor Jesus. Olha lá. E agora, pessoal, você marca aqui, ó, dois dedos, dois dedos, e você faz o quê? Ó. Ó. A boca. Na mesma altura dessa, eu faço essa meia lua, ó. A boca. Lembrando, gente, que a boca, ela não bate aqui. Tá vendo? Ela é aqui no meio mesmo, ó. Metade aqui, metade aqui. Ela não bate nas beiradas. Tá? Isso tudo importa na hora que a gente for fazer. E agora eu chego aqui, ó, mais dois dedos, ó, mais dois dedos, dois dedos aqui, eu faço mais uma meia volta. De que é essa meia volta aqui, gente? Essa aqui, ó, do copo, tá? Isso aqui é muito interessante para vocês entenderem como funciona uma rosa, ó. Tá vendo? Ó, vamos fazer aqui essa meia volta. Aqui é o quê? A boca da nossa rosa e aqui o corpinho, né? Aqui é o copo. Agora já vamos para onde? Pintar, que é o que vocês querem ver. Vamos lá. Pituar na mão. Vamos dar uma essumada também. Tá? Pituar na mão. Tá? Eu já vou pegar aqui, ó, verde pistache. Vou com o próprio verde pistache, que é esse verdinho aqui. Pituar número quatro. Tá? E aí a gente vem, ó, nesses entre meio dela. Professor, esse essumado pode tocar na... Pode tocar na rosa? Pode, gente. Tá? Porque aqui é só o essumado. Não importa que borre ali um pouquinho, não. Então, ó, passo aqui, pode tocar na folhinha. É só um leve essumado. Para destacar aqui a nossa belezura. Entenderam? Pronto. Já aí já foi o essumado. Folhinha. Vamos aqui com uma folhinha bem simples. Verde oliva. Verde oliva. Pincel número doze. Venho aqui, ó. Puxo aqui para cima. Jogo aqui, ó, para cima. Ó, abri o meio. Joguei para cima. E aí eu venho aqui, ó. Deixa eu botar mais para cá para vocês verem bem. Pontinha. E venho até embaixo, ó. Excesso. Você varre para dentro. Pontinha. Você varre para dentro. Tá, ó. Vamos aqui. Venho aqui. Vou varrer para cima. Simples, gente. Coisa bem simples. Venho aqui. Uma noite abençoada a todos que estão chegando. Compartilhando aí, gente. Comentando. Olha aí. Criamos o nosso risco. E agora pintar, né? Agora em junho, lembrando que a gente vai ter a apostila de quê? De comidas típicas, né? E já estamos tendo aula. Se você perdeu alguma aula de comida típica, tá? Vai lá no meu canal Pintando com Alegria. O meu Instagram também, gente. É Pintando com Alegria, tá? Se você quer acompanhar o meu dia a dia, tem lá o meu Instagram, tá? É Pintando com Alegria. Ó, gente. E aí, faltou o quê? Vamos fazer um pouquinho de arabesco? Vamos. Eu pego aqui, ó, o pincel. E já venho aqui, ó. Só jogando. Venho aqui, ó. Tá vendo? Pra dar mais harmonia, tá, gente? Esses arabescos, eles servem para harmonizar, ó. Então você vem puxando. Só puxando, ó. Tá vendo? Ficou mais harmônico, né? Ó. Puxa aqui de um lado. Depois você bota umas florzinhas. E aí já tá. Olha lá. Já deu outra vida aí. Já tá ficando bonito, né, gente? Do nada, a gente criou aí um gráfico. E o que é que eu vou fazer agora? Vamos agora para a luz. Vamos pegar o branquinho. Ó, branquinho. Tinta na ponta, ponta de pincel. Eu venho fechar aqui esses espaços brancos das nossas folhas. Ó. Venho do outro lado. E joga excesso pra onde? Sempre o excesso vai ser varrido para dentro. Sempre, ó. Olha aí que folhinha linda. branquinho, ponta de pincel. Vou varrendo para dentro. Já tá uma belezura, né? Isso. E agora vamos preencher esse círculo. Quando a gente preenche e coloca a sombra, você já tem uma noção. Gente, eu deixei aqui esse zap, tá? Quem quiser adquirir as minhas apostilas, esse mês tá R$ 8,00, tá, gente? Precinho bem barato, né? Bem simbólico pra quem aí se sentir. Ó, você vai pegar aí rosa bebê ou rosa candy, o rosa clarinho que você tiver. A gente vai fazer uma bem clarinha, ó. E aí você vem aqui preencher. Vamos fazer uma mais clarinha e uma mais escura. Ó, só preenchendo. Circulando. Esse aqui é o rosa candy. Pode ser o bebê, tá bom? Tá bom? Olha aí. Como ele é bem clarinho, né? E agora vamos dar vida a essa cor. Fazer o degradê de cores. Qual a cor que dá vida, que faz o degradê do rosa? É qual? Lembra? Eu tenho uma apostila também, gente, que ela ensina a fazer esse degradê, tá? Ela custa R$ 8,00 também. Qualquer uma apostila tá R$ 8,00. Ela ensina esse degradê, as misturas de cores, as combinações de cores. Tem todas as combinações nessa apostila. Então, se você tem dificuldade na combinação, essa apostila ajuda. Ó, é o púrpura, né? É o púrpura. Então, eu pego aqui o púrpura. Olha lá a vida que já dá, ó. E venho naquela boca. Lembra a boca que a gente fez aqui, ó? Essa aqui. A gente já faz aqui, ó. E limpa o pincel um pouco. Se tiver muito excesso. E aí, você vem, ó. Né? Organizando. Dando aquela limpadinha. Aqui já provocou o quê? Profundidade da boca. A sombra provoca. Vou botar mais um pouquinho aqui embaixo, ó. Profundidade. E aí, você vai vir também aqui abaixo da linha do copo. Ó. Abaixo dessa linha do copo. E aí, você dá aqui uma mesclada também, tá, gente? Ó. Passa aqui, ó. E dá aquela mesclada. Você percebe que ela já ganhou apostila. São os projetos do São... Não, Márcia. A de São João, eu ainda não fiz, tá? A Junina, eu ainda não fiz. Eu ainda vou fazer ela agora pra junho. São outras apostilas. De frutas. Tem essa aqui, ensina a combinação de cores, tá? Tem apostila de vasos. Tem apostila de copo de leite com sombra marcada. Tem de rosas. Tem um monte, tá bom? Ó. Fizemos aí. Tá? Agora, a gente poderia, o quê? Usar um rosa bebê para a luz. Tá? Mas aí, como essa cor é bem clarinha, é preferível que a gente vai com branquinho. Aí, a gente vai aqui com branco, ó. Tinta na ponta. Pincel número... Esse é o número 12 da Condor. É um pincel sintético, gente. Esse, ó. A série dele é 326. 326. Número 12. Tá, ó. Da Condor. Cabo laranja. E aí, eu venho aqui, ó. No cantinho, ó. Na reta do cantinho da boca. Eu faço... Uma volta para baixo. Tinta na ponta. Venho do outro lado. Tudo que eu fizer de um lado, eu já espelho do outro lado. Faço outra. Passando um pouquinho do gráfico. Ó. E eu venho aqui. Meia volta. Excesso. Varrendo sempre para dentro. Meia volta. Eu chego perto da pétala, mas eu não chego a tocar na pétala. Ó. E aí, eu puxo o excesso para dentro. Olha como já tá ficando bonito. Tinta na ponta. Eu faço aqueles... Meia volta aqui, ó. Uma. E duas. Tá vendo? Gente, qualquer apostila, oito reais. Apostila completa, tá bom? Olha lá. Venho aqui e eu faço. Uma. Uma. Aí vem. E vou fazendo. Tudo que eu faço de um lado, eu já passo aqui do outro. Ó. E aí, eu pego o excesso para fazer o copo. O excesso que sobra aqui embaixo, ó. Eu venho e já organizo aqui, ó. O meu copo. Olha lá. O excesso que sobrou, eu já organizei o copo. E agora, vamos. Tinta na ponta. Eu venho, ó. Não vou para o copo. Eu vou para baixo. Jogo o excesso para baixo. Tinta na ponta. Ó. Abaixo do copo. E vou puxando. E aí, você vai de um lado e do outro fazendo pétalas, ó. Ó. Pego aqui. Jogo aqui, ó. Agora, o guia. O que é o guia? Aonde eu vou me guiar? Para onde vai essas pétalas? É o meu copo. O pé do copo. Eu tenho de jogar essas pétalas para o pé delas aqui. Tudo para baixo do copo. Tá? Ó. E aí, eu venho varrendo para dentro. Dionísia. Como que eu faço para adquirir a apostila? Só chamar aqui no zap. Tá bom? Chama nesse zap aqui, ó. É 987-64-1145. Olha lá. Venho aqui. Puxo. Não emenda pé com pé de pétala. Cada pétala é uma pétala. Tá bom? Oi, Dulce. Chama no zap, filha. Por favor. Tá bom? Chama aí nesse zap que você vai comprar. Marca. Tá? Ó. Entenderam? Vou puxando uma para o lado, uma para o outro. Quando vai chegando nesse final, não vai dar para você fazer três, porque ela vai encurtando aqui a parte do fundo da rosa. Então, o que é que eu faço? Eu puxo uma do lado, ó. Eu venho aqui só com uma. O pé. Olha lá. O pé passando aqui por baixo. Não emenda o pé com o pé da outra rosa, ó. Puxei uma. E agora eu finalizo aqui. Aqui por baixo, ó. Ó. Olha que linda, gente. Simples e linda. Eu pego aqui uma esquinha do branquinho. Bem pouquinho. Dou aqui uns toques na boquinha dela. se você quiser fazer alguns cortezinhos, alguns toques. Ó. E aí, vocês gostaram? Vamos fazer uma vermelha? Vamos? Gostaram, gente, dessa rosa? Ficou bonitinha? Vamos fazer aqui uma vermelha. E aí, vermelha? Como é que a gente começa? Base, sombra e luz. Vamos lá, ó. O risco está aqui, ó. O risco é só isso aqui, ó. Boca, copo e aí você sai trançando as pétalas. Vamos lá? Vermelho tomate ou vermelho escarlate. E já vamos? Ó. Isso é uma terapia, gente. É muito gostoso, tá? Dulce tem um filho que mora em Brasília. Eu passei mais de um ano lá em Brasília, Dulce. A primeira vez que eu fui fazer o tratamento e agora eu vou passar, creio que, um bom tempo também. Porque o tratamento é bem demorado, né? Gente, o pessoal está perguntando muito como faz para comprar a apostila. Gente, é só chamar, adicionar esse número no zap, tá bom? Por favor, ó. 82, é o DDD daqui de Alagoas, de onde eu moro. 98764, 1145. Você diz, ó, eu quero a apostila. Aí você pede para ver toda sem compromisso, tá bom? Já está tudo no tamanho certo, tamanho A4. Uma belezura. E está R$8,00 qualquer uma. Ó, venho aqui com o vermelho. Pronto. E agora, vamos para sombra. Quando a gente aplica a sombra, ela já fica uma belezura. já dá a profundidade. Vinho, que é a sombra do vermelho, é o vinho. Asa Norte, ó Dulce, é bem onde eu, o consultório onde eu fiz o tratamento é lá. Eu fiz na clínica ortopédica, lá no setor das clínicas. Lá na Asa Norte, com o doutor Davi. Eu acho que ele, com certeza, ele deve conhecer o doutor Davi. Ó, profundidade. Ficou profundo? Ficou. Porque a sombra, né, provoca isso, ó. Passar mais um pouquinho aqui, bem nessa parte mais funda, ó, da boca. E aí, você vem embaixo do copo, embaixo aqui do copo, ó, a gente coloca um pouquinho corpinho de sombra. não tem segredo. Olha aí. Já parece com, já tá o corpinho dela, né? Isso, a luz, Kelly, muito bem, Kelly. A luz é o vermelho vivo, pode ser até o rosa chá também, viu, Kelly? Se você não tiver o vermelho vivo e tiver dificuldade para as cores, você pode botar o rosa chá, gente. Quem tiver dificuldade aí para clarear a rosa vermelha, pode ir com o chá, ó, com coral, pode ir com rosa chá também. Fica ótimo a luz do rosa chá, tá? Mas aí, a gente quer aquele vermelhão que vocês gostam. Então, pode ser o vermelho vivo, tá? Ou tem essa outra opção, tem o vermelho vivo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar, ó, vermelho vivo e quando eu botar aqui perto, isso é muito importante, tá? Que vocês têm dificuldade nas cores, ó, ó, tá vindo aqui que você já percebe que ele consegue iluminar aqui? Olha que lindo, ó, vermelho vivo. Ou, a gente pode usar esse outro aqui, ó, ainda é mais clarinho, da tampa preta, ó, tá vendo? Que o nome dele é vermelho, só vermelho, ó, é uma tinta fluorescente, tá vendo, como ela é fluorescente, chega brilha, né, no escuro, ó, tá? Então, a gente pode ir com esse vermelho vivo ou com esse fluorescente. Eu vou com o fluorescente. O pincel, eu estou usando esse aqui, ó, da Condor 326, número 12, que é sintético, do cabo laranja, e eu venho aqui, o mesmo passo a passo, ó, desse lado, puxo uma, olha lá, já acendeu. Venho aqui do outro lado, outra pétala, excesso jogando para baixo. E eu vou aqui, tinta na ponta do pincel, meia volta, joga o excesso para dentro, tinta na ponta, carrego o meu pincel, faço outra meia volta do outro lado da boca. Tudo que eu fizer de um lado, eu já faço do outro lado, tá bom? Ó, venho aqui, meia volta, meia lua, meia lua. Só duas já está ótimo. Ó, pego aqui, vermelho, ó, venho uma, uma do outro lado. Aqui você faz quatro ou cinco, ó, essa tem cinco, tá? Ou quatro, ó, eu sempre gosto de fazer cinco, duas de cada lado, e mais um aqui no meio, ó, voltinhas, tá? Esse excesso que sobrou aqui, do vermelho fluorescente, a gente já limpa, ó, vou pegar mais um pouquinho, porque o excesso foi pouco, a gente limpa, fazendo o copo, ó, vou limpando aqui, organizando aqui, ó, o copo, entendeu? Aí pronto, agora a gente começa com as bordas, uma de um lado, uma do outro lado. Vermelho é imponente, né, gente? Quando ele chega, o rosa chega e fica, mas é muito bom, gente, esse contraste, tá? Uma clarinha, uma forte, é muito bom. Ó, aí eu venho aqui, ó, puxo uma, agora o guia, o guia pra onde eu vou me guiar, é o pé do copo. Eu vou jogar todas em volta do pé do copo. Ó, pé do copo. Venho aqui de um lado, já venho aqui do outro. Vou jogando, excesso para dentro. Fiz uma desse lado, uma do outro. Excesso, para dentro. e aqui é aquela final, né, que a gente vem, faz uma midinha e outra aqui embaixo. Olha aí, gente. E aí, o que vocês acharam? agora vamos aqui finalizar, tá? Não saiam daí não, vamos logo finalizar. Esquinha do branquinho, a boca dela, e aqui, como eu disse pra vocês, né, você pode pegar aqui, ó, e vem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três e quatro. Ó, e aí dá uma batidinha com o excesso que sobra. Vou aqui também, uma, duas, três e quatro. Batidinha com o excesso, só umas florzinhas para harmonizar, uma, duas, três e quatro. Um risquinho simples, né, gente, que a gente riscou aqui agora com, com, algo circular, né, a gente fez elas, e fica uma belezura, tudo é criatividade, né, gente. Olha lá, aqui você enche de florzinhas, cuidado, com exagero, gente, quando a gente tá iniciando, a gente quer dar aquela, é impossível, né, querendo fazer muita coisa e acaba deixando muito cheio, muito sujo, né, que a gente chama de sujo. Não é sujo de sujeira, tá, é muito, é forte visualmente, a gente chama de sujo. Olha aí, pego aqui amarelo canário, cabo de um pincel, um pincel, olha lá, e olha aí, gente, gostaram, do nada, a gente criou um risquinho, e deu vida a ele, essa é a mágica, da pintura, né, gente, não esquece de orar a Deus por mim, pela minha família, tá, sempre nas minhas orações, eu entrego todos vocês, que Deus abençoe a todos, Dona Maria Helena do Paraná, um beijo, Nair, Maria Delmira, e a todos que estão acompanhando aí, tá, um forte abraço, tá, que Deus abençoe todos vocês, fica todos aí, na santa paz de Deus, tá bom, não esquece de orar a Deus por mim.